E nessa semana a promoção da Deli vai ser uma loucura. Eles colocaram só pra você ter uma ideia, mais de 20 mil camisas nessa promoção com preço de arrasar. E isso tá valendo pra todas as lojas, inclusive você que vai pra praia, tem lojas no Guarujá, São Vicente e também Praia Grande. E com todas essas peças, não é só isso que a gente vai mostrar não. Tem camisetas, tem shorts, tem saia, você vai aproveitar a promoção maluca da Deli. Olha só gente, aqui tem camisas fio tinto, manga curta 100% algodão, o preço demais, R$ 11,90. E olha só quantas opções bonitas você tem pra escolher aqui nas camisas. R$ 11,90, não dá pra arrasar? Quer mais ainda? Olha a infinidade de peças aqui desse outro lado, gente. Camisas também, só que aqui mudam alguns detalhes, botões, bolsos, aqui também 100% algodão, fio tinto, R$ 12,50. Promoção da Deli, mas tem que correr nessa semana, senão você vai reclamar depois, né? Tem que aproveitar mesmo que esse precinho não dá pra perder de jeito nenhum. E ainda, você pode pagar no seu cartão de crédito. Malharia, eles tem as calças aqui, muitos modelos. E pra você, na promoção, tem a promoção de calças jeans com lycra, aqui feminina e saja, masculina ou feminina. Aqui, gente, R$ 19,00 numa promoção excelente da Deli. E pra ter uma ideia, calça jeans sai R$ 1,00 mais barato ainda. Venha voando nessa semana. Eu quero lembrar você que a numeração aqui é do 36, tá? Do 36 até o 48. Promoção da Deli, valendo pro centro, pra Moema, Pompeia, no Shopping Center Norte, Tatuapé e Ibirapuera, Interlagos, Aricanduba. E também na praia, gente, Shoppings La Plage no Guarujá, Biquinho em São Vicente e Galeria Boqueirão na Praia Grande. O telefone é 542-999-2. Promoção maluca. Deli não perca, hein? Promoção maluca.